Bem galera, vou falar um pouquinho aqui sobre o aumento da PESERG. Realmente o CC, o Cláudio Castro, governador, ele aumentou as vagas em mais de 500 para inspetor e 500 para investigador e teve também um aumento significativo ali para delegado e necropsia. E perito, bem, eu sei que às vezes parece injusto, eu vi algumas pessoas falando que aumentou sim, foi aumentado as vagas, foram aumentadas as vagas, mas não conseguiu alcançar ainda, porque tem 35% basicamente de especial e 65% para ampla concorrência. O que eu tenho para falar é que isso faz parte do jogo, não adianta ficar chorando, eu estou feliz pelas pessoas, é isso que eu quero dizer, eu estou muito feliz pelas pessoas e é aquele negócio, se eles estão indo na frente, significa que o concurso está andando, esse concurso já deveria estar andando há muito tempo e agora ele está andando e gente, agora é só o tempo, se a gente conseguir chegar até lá em vida, com certeza daqui a 1 ou 2 anos a gente já vai estar no curso ou já empossado. Então é questão de esperar, sabe? Você demora 3, 4, 5 anos para fazer uma faculdade, por que você não esperaria para mais uns 2 anos para tomar posse e mudar de vida? Sabe? As pessoas são muito imediatistas, elas querem tudo muito para ontem, eu acho que não funciona dessa forma, entendeu? Você estudou aí talvez 1 ou 2 anos e agora é só esperar mais 1 ou 2 anos, são 4 anos, sabe? Enquanto isso eu vou bater sempre na mesma tecla. Volte a estudar, faça os concursos aqui do Rio de Janeiro se você não tiver condições de viajar, tem muito concurso saindo, de prefeitura mesmo, sabe? De inspetor de escola, de guarda municipal, enfim, agente de trânsito, qualquer coisa, ficar só esperando o tempo passar, entendeu? E é isso que eu tenho para dizer, feliz aí para essa rapaziada aí e vambora galera, vambora que o tempo não para e logo logo a gente se vê aí no curso de formação, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.